Boa tarde. Ontem foi um jogo treino, na sexta tem outro contra o Criciúma. Eu queria que você avaliasse essa atuação de ontem, claro, a derrota para o São José, projetasse esse jogo treino diante do Criciúma, claro, visualizando esses confrontos decisivos que o Grêmio terá no mês de julho. Sobre o jogo treino de ontem, a derrota não me interessa. O interesse é o planejamento que tem sido feito, ninguém quer perder, óbvio, mas isso é o de menos. Acho que o importante é começar a pensar num todo, pensar no Bahia, que é o nosso próximo jogo. Ontem, para mim, como eu disse, pouco me interessa. A gente tem que estar pensando no coletivo para que a gente possa estar crescendo. Isso aí faz parte do crescimento também, acho que para a gente ver os acertos, ver os erros. E a gente sabe que já tem outro jogo treino na sexta-feira, que também faz parte da preparação. A gente vem há 10 dias aí com preparação, quase, acho que se não for, 15 treinos seguidos. E acho que isso aí é o mais importante. A gente vem brigando tanto para isso, para que a gente possa estar com os jogadores recuperados. E, graças a Deus, hoje só tem o Michel com uma pequena lesão, tirando o Marcelo de uma coisa mais grave. Então, a gente fica bem tranquilo quanto a isso e confiante no trabalho, que é aqui os profissionais de alto nível que a gente tem aqui no Grêmio. Paulo, você ressaltou esse tempo de treinamento, o número dos treinamentos. E o quanto isso pode ser importante para o Grêmio nessa sequência da temporada agora, envolvendo Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Essa pausa no meio da temporada para treinar e depois, claro, retomar uma longa sequência de jogos, um atrás do outro. Mas ter essa pausa para treinar aí de cerca de 15, 20 dias que o Grêmio está tendo. É, acho que é importantíssimo, né? A gente, quando está na sequência direta, a gente quer a pausa para poder ter um treinamento. E quando a gente está treinando também direto, a gente também já quer estar ali dentro, né? Em meio em decisões, que é o que o Grêmio está acostumado. Mas eu acho que o mais importante dessa pausa aí, vocês que acompanham o Grêmio diariamente, é ver que a gente terminou sem sete, oito titulares, com lesões, com vocações. Então, o Grêmio vinha sofrendo com isso desde o começo da competição. Chegou, acho que o último jogo, a ter só um ou dois jogadores que vinham jogando de titular direto. A gente sabe que isso aí preocupa bastante, né? Sabe a dificuldade, o campeonato tão equilibrado que é. Mas, por outro lado, também o que deixa feliz é saber que os primeiros objetivos do primeiro turno nosso foram cumpridos. Que era ser campeão estadual, que a gente não pode esquecer disso. e classificar para a Libertadores, classificar para a Copa do Brasil e sair daquela zona incômoda que a gente vinha no Brasileiro e nós conseguimos. Então, acho que tem que ser frisado isso também, porque às vezes colocamos cobranças em cima da gente, esquecemos bem o que a gente fez também. Que era alcançar todos os objetivos, inclusive ser campeão estadual. Paulo, também eu quero tocar nesse ponto que você falou das lesões. E hoje só se tem o Michel, que deve ficar aí três, quatro semanas fora. Para você que é goleiro e o Michel é considerado parte importante desse setor defensivo. O que é que muda sem ele? Uma peça importante nesse sistema defensivo. Rômulo, Matheus Henrique. Quais são as diferenças que você vê que pode acontecer agora com o Grêmio sem o Michel? O Michel é um jogador de altíssimo nível, que vem ajudando a gente desde quando chegou. demonstrando o crescimento do futebol dele, isso é notório. Mas também, como eu disse aqui, que eu frisei no começo da coletiva, é o elenco, é o que vem fazendo. Hoje em dia você olha o time do Grêmio e vê dois jogadores de alto nível em todas as posições. Então, isso aí é uma coisa que com muito trabalho, com o olho do professor Renato, junto com a diretoria, conquistou. Então, a gente sabe que isso no futebol brasileiro tem feito a diferença devido à quantidade de competição. Agora, eu não tenho dúvida, o que o professor for fazer vai ser em prol do grupo e o melhor para a gente. Paulo, o Michel, até que o colega falou, vinha atuando de vez em quando na zaga, pelo excesso de lesões que o Grêmio teve por ali nesse início de temporada. Agora chegou o David Braz. Que diferença que faz ter um jogador da posição ali, te ajudando a defender no time do Grêmio? O David é um excelente jogador. Joguei com ele no Flamengo, um jogador vencedor, experiente. Eu acho que só de você ter o jogador de posição já é a diferença. O Michel fez muito bem o papel dele. Claro que acontece um erro ou outro, que é normal do atleta, por não estar jogando na sua posição. Mas a gente acabou a última partida contra o Botafogo com dois volantes, se eu não me engano, jogando de zagueiro. Então, isso vem diante da dificuldade que eu te falei, que a gente sofreu com várias lesões e que você citou. Claro que é sempre bom ter jogador da sua posição jogando na posição. Agora, a gente sabe que devido aos problemas que a gente teve, teve que improvisar. Mas a chegada do David, com certeza, deixa ainda o nosso grupo mais valorizado. Como que você planeja essa sequência dos sete jogos em 23 dias, se eu não me engano? Sendo que tem a troca do elenco, a aquisição do David Brás, esses testes que o Renato está fazendo, e também a questão de serem quatro competições decisivas. Ou seja, se o Grêmio não passar na Copa do Brasil e na Libertadores, pode cair. Então, como que funciona essa alternância de times para você? Sim. Primeiro, para quem veste a camisa do Grêmio, a cobrança é constante. A gente sabe que em futebol a gente tem que estar vencendo jogo após jogo. Então, isso aí, se você for ver, o Grêmio vem, desde a chegada do professor Renato, há quase três anos, vencemos seis títulos e a gente está sendo cobrado título após título, mesmo com essas vitórias recentes. Então, vestiu a camisa do Grêmio, a gente é cobrado sempre. Como eu disse aqui, a gente fez o nosso papel do primeiro turno e agora a gente sabe da dificuldade que a gente vai ter com os jogos decisivos. Foi o que a gente estava buscando, que era a classificação e nós conseguimos. Sabemos a capacidade, o nosso time vem demonstrando isso, como eu disse, ano após ano, que é capaz de surpreender. Então, a gente sabe a dificuldade que a gente vai ter jogando contra o Libertar, contra o Bahia. Acho que pensando um adversário de cada vez primeiro no Bahia. Mas sabemos também da confiança e da qualidade do nosso elenco que a gente tem de estar passando e, claro, pensando competição a competição. Paulo, a sua posição é uma que um lance muda todo o contexto de um jogo. E o assunto que vem sendo pauta nesses últimos tempos é a condição do gramado da Arena, nesse momento, por conta da sequência de jogos da Copa América e tudo mais. O gramado não está numa condição boa. O quanto que isso atrapalha vocês, goleiros, e o quanto que isso muda o rumo de uma partida para vocês? Como é que você tem visto essa questão toda? Não tem como esconder e eu também não vou ficar batendo. Porque o gramado da Arena não é bom de agora. O problema não é de agora. A gente sabe que é um problema que vem constante. Mas também não vou ficar criticando o tempo todo, porque eu joguei já fora do Brasil, joguei em todos os estádios do Brasil. Para mim, a Arena é um dos estádios mais bonitos do Brasil, sem dúvidas nenhumas. Talvez empata ali com o Maracanã, que é um palco especial. Mas de todos que eu passei, para mim, a Arena, se não for a mais bonito, como eu disse. Agora, também a gente não pode ficar colocando desculpa do tempo. Porque a gente acompanha o campeonato inglês, lá quase não se vê a luz do dia. E a gente vê gramado de altíssimo nível. A gente sabe que, às vezes, vai faltar investimento. Eu joguei num país que era frio. E quando acabava o jogo, vocês que estão acompanhando sempre, veio aquela iluminação. O campo todo tinha aquela iluminação. Então, às vezes, falta um pouco mais de investimento. Eu não sou agrônomo, para dizer aqui, na forma mais concreta. Mas eu acho que só você ver o campeonato inglês, ver que lá também a temperatura não é boa e os gramados são excelentes. Eu digo no próprio a Turquia, mesmo onde eu tive, que quando acabava o jogo, muitas das vezes eu via, acabava o jogo, eles já iam correndo com aquela luz artificial no campo todo. Aqui, aí, se faz em um terço do campo. Então, eu acho que se tiver um investimento, um pensamento melhor... Também, hoje, a arena não é totalmente do Grêmio. E ela conquistando o Grêmio, eu tenho certeza que isso aí não vai desejar, não vai ser problema para o Grêmio. Ele vai buscar sempre o melhor para o atleta dele. Bom, Paulo, ainda dentro dessa questão da grama, surgir a possibilidade, por exemplo, de um gramado sintético. Como é que é para um goleiro atuar em um gramado assim? Existe diferença muito gritante entre uma grama natural e um gramado sintético? Para ser sincero, eu prefiro o grama natural. Até porque dos 20 clubes da série A, apenas um é sintético. Então, isso prova que o natural ainda é o tradicional, eu acho que o melhor para o atleta. Claro que, como eu disse, eu não sou agrônomo, mas tem soluções. E eles têm que buscar para que a gente possa ter um gramado de uma forma que possa ter um futebol melhor também. A gente está repercutindo tanto isso, por causa que o Messi falou, o fulano, o outro citou o gramado, mas a gente vem passando por isso aí anos e anos, comentando com vocês, e agora que vocês estão frisando bem isso aí. E eles estão jogando aqui uma vez por semana, né? Imagine a gente que joga duas, três, quatro vezes no mês, né? O que a gente não passa. Mas a gente busca, para ter um futebol de mais qualidade, a gente tem que ter também o engramados, estádios. A gente tem uma arena maravilhosa, acho que falta pouco para ajustar, para isso ficar 100%. Paulo, janela de transferências agora na Europa, todos os clubes acabam perdendo jogadores, o Grêmio está sendo muito assediado com o Cebolinha, e um jogador que está se falando muito também na Europa agora é o Kahneman. Que falta faria perder um cara como ele, que forma ao lado do Jeromel, talvez a melhor dupla de zaga do Brasil, principalmente para você que joga ali no gol? No meu ver, é a melhor dupla de zaga do Brasil, o Jeromel e Kahneman. É uma falta muito grande, não tenha dúvida. Isso aí é normal do futebol. Acho que o jogador que é titular da equipe do Grêmio, ele é visto pelo mundo todo. A gente viu a dificuldade que é um jogador brasileiro sair para uma grande equipe e jogar, que foi o Arthur jogando no Barcelona, que para mim é uma das melhores equipes do mundo. O Grêmio hoje, devido aos títulos, devido ao que o Renato tem feito dentro do clube, a diretoria estruturando todo o Renato, com o trabalho que ele tem feito com os títulos, subindo alguns jovens jogadores, que tem dado frutos muito grandes para o Grêmio. Então, a gente sabe que a visibilidade é muito grande. Onde eu vou, pessoas de fora, pessoas que eu conheço, estão sempre acompanhando o Grêmio. E a gente sabe que o jogador que veste a camiseta do Grêmio vai estar sendo visto pelo mundo todo. Então, isso aí, uma hora, infelizmente, a gente acaba perdendo os jogadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho